Sabe, filho, eu quero atualizar vocês de uma coisa que eu tenho sentido da 636 em relação a 12 e eu acredito que você vai sentir também nas novas motos, então vale a pena a gente passar essa dica luxo de sucesso pra te ajudar. Maravilha? Antes, HFW informática pra o seu computador... Rapaz, seu computador fica bom! É que eu quis falar mais rápido daquilo que eu podia imaginar. Então HFW informática, tá? Pra não ficar o seu cérebro assim também. Vocês viram o último vídeo de embreagem? Então essa eu já tinha falado quando eu comparei a ZX6636 com a 12, a questão de um dos pontos positivos da 636, a embreagem, certo? Porque a durabilidade é muito maior do que a da 12, porque ela é assistida, ela tem aquela rampa que fecha mais rápido, então a mola não precisa fazer tanta função assim. E quando eu tive uma coisa que eu achei que era câmbio, eu tive uma situação que eu pensei que era isso e abri a minha embreagem pra fazer revisão, abri o câmbio, eu revisei tudo, a de corrida, porque eu falei assim, ah meu, eu trocava da 6 antiga com 7 largadas, ela já tinha 8, é isso que eu tô sentindo, é isso que tem que fazer. E aí eu sentia na redução, mas eu não sentia na reaceleração. E agora ficou mais claro quando eu entendi e vi as duas, e é isso que eu vou te explicar. Eu tava sentindo o seguinte, tá? Quando eu abri a embreagem da minha moto, eu fiquei assustado, por quê? Porque tava zerada, com 4 mil de grifo e tá zero, mais régua inclusive que moto de rua. O câmbio então, perfeito. A gente foi engrenagem por engrenagem, tudo, desgaste, um desgaste normal que deve existir, mas nada acima ou mais por causa que é uma moto de pista. Novamente, não tem necessidade do ponto-ataco, tanto a 12 quanto a nova. A minha prova pra vocês é a minha embreagem e o meu câmbio, sendo que o da ZX6 eu quebrei, porque eu usava o kickshifter num corte mais rápido, que eu já expliquei pra vocês, que cava com 55 milissegundos vai dar B.O. no câmbio. 60 pra cima, 60 ainda, tá? Eu tô trabalhando com 65, tá? Que aí eu tenho uma proteção luxo. Então, já fica guardado aí pra você, isso. E eu acredito que é bom você levar pra todas as motos, tá? Isso vai ajudar bastante também a você ter uma boa vida útil de câmbio. Tô falando de kickshifter que você consegue regular. O original não pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Mas vamos lá. Eu comecei a sentir, principalmente no mergulho com a nova. Então eu via no mergulho, aí junção jogava a segunda e entrava. O giro lá em cima, a hora que eu jogava a segunda, eu sentia que, meu, ela entrava, tudo bonitinho, só que eu não sentia freio motor atuando. Eu sentia ela entrando e indo embora. E aí, o que que acontecia? Eu tinha que usar mais freio, inclusive muito traseiro. E foi daí que eu comecei a trabalhar também a suspensão, baixar um pouquinho. Eu gosto de deixar um pouquinho mais alto, mais dragster. Que aí eu consigo ter um ataque melhor de curva. Mas ao mesmo tempo a traseira fica um pouco mais boba, né? Então você consegue dar uns slides mais fáceis. Só que aí que tá. Quando eu uso o freio traseiro, ele fica mais, ele fica mais arisco. E aí eu comecei a recuar as medidas, por quê? Porque na nova eu percebi que com o giro lá em cima, acima dos 14, 15, eu preciso trabalhar freio traseiro, mesmo que seja de uma marcha pra outra, porque o deslizante faz isso. É a novidade que elas têm. Ela não deixa o freio motor atuar tanto assim, mas em compensação você tem um passo de curva, uma entrada de curva muito mais agressiva, com a moto muito mais surta. E isso ajuda, isso assusta e ajuda. Por exemplo, a molecada que anda na E3 aqui, quando vai andar lá fora, sente uma diferença absurda, porque lá tem a embreagem deslizante. E isso foi uma coisa que eu senti muito pra 12. Tanto que eu falei assim, pô, acho que eu quero colocar a embreagem da 12. Porque eu soltava a embreagem, ela que acaba, mas eu já sabia que tava lá, pumba, e vai. E aí eu senti saudade de uma coisa, é pior em certo ponto, mas é melhor pra quem não usa tanto freio traseiro. Então o que eu quero falar pra você, hoje as novas embreagens, como são deslizantes e assistidas, você vai ter que treinar mais o freio traseiro. Eu já fiz um vídeo sobre frenagem, onde você tem que ter a importância do equilíbrio da moto, trabalhando os dois freios, e agora eu senti mais ainda com essas embreagens. Com a 12 antiga, eu não tinha que tanto me preocupar com freio traseiro. Eu sempre gostei de usar freio traseiro, e uma das coisas que eu treinava supermoto, era pra me ajudar com freio traseiro, inclusive. Porque na supermoto é muito freio traseiro. E aí, inclusive eu usava com a Lander, um pouco que eu usei com a Husky e tal. Eu percebi que na nova eu tive que fazer, ou então trabalhar com uma marcha um pouco mais acima. Por exemplo, Goiânia, eu tinha uma opção de trabalhar com terceira, entrar segunda e fazer, por exemplo, o bico de pato. Ela tinha, a minha relação que eu tava usando, tinha giro para isso. Só que quando eu fazia em quarta, além de eu ganhar um pouquinho mais, poder acelerar com ela mais inclinada, a redução de duas marchas era melhor pro casamento, certo? Entre vira, rola traseira e tal, e o freio motor ficar um pouquinho mais forte do que quando eu reduzo uma. Então isso foi uma coisa que eu senti, e agora com a meia três meia, tô tendo que adaptar, inclusive, meio freio traseiro. E acaba que, em consequência, eu sou um pouco mais rápido também, porque eu tenho menos freio motor atuando. Não é que não tem freio motor. Existe menos, e isso acontece quando o giro tá mais rápido. Abaixo de, mais alto, abaixo de 14, por exemplo, é igual a 12, exemplo. Acima dele, 15, principalmente 15, ela tem essa questão do deslizar. E aí eu falava assim, e foi onde foi que traiu minha mente? Por quê? Porque acelerava, pumba ia embora, né? Mas quando eu reduzia, eu sentia ela como se fosse um patinar. E é aí que eu falei, vamos abrir a embreagem, porque tá desgastado, e eu tomei um susto e, porra, não tá. A medida do pacote, por exemplo, 41,3 e a minha deu 41,2 milímetros. Não era nada. E nem, tipo, aquela questão de esquentar tinha marcado nos meus discos. Então eu fechei o pacote e falei, não, vamos embora, esquece. Aí eu falei, putz, será que eu olho afinando? Porque, pô, às vezes clima quente, ou o tempo... Não, é o funcionar na embreagem. Então isso era uma dica que eu queria falar pra vocês. Essa é uma diferença, inclusive, que é muito atuante entre as X6, 636, que o embreagem deslizante assistida, que começa, acredito eu, que é a partir de 2013, tá? Mas se eu não estiver falando besteira, vou te garantir que de 2019 pra cima, certeza que a embreagem é assim, e da 2012 pra baixo, a embreagem é diferente. Ambas é importante você trabalhar um pouco o manet na redução, mas a 636, menos, tá? É uma embreagem muito mais luxo, por mais que o câmbio ele seja cassete igual, tem uma questão de diferença entre a primeira e a segunda e tal, mas a embreagem melhorou bastante. Acredito que quem tem a embreagem deslizante assistida vai sentir isso. Por exemplo, da CBR150R é um luxo também, ela tem esse efeito que eu acho interessantíssimo, e se você está sentindo alguma dificuldade nisso, começa a usar o freio traseiro, que vai te ajudar bastante a deixar a moto equilibrada. Perfeito, filhos? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado, uma informação importante de embreagem aí, quem vê embreagem não vê funcionando. Então, às vezes, olha, está ali luxo, mas mede para ver se o pacote está irado. Tem uma diferença entre o pacote da nova para da antiga, certo? A 636, se eu não me engano, ela é 41,3 a 45, o mínimo. Então, 41,3 a 45, enquanto das X6, 12 a 9, é 47 a 42. Então, isso é muito importante também, pegar o manual do serviço é correto, existe essa mudança entre as duas. E aí você tem uma dica já de saber que é importante depois de uma certa quilometragem, e ainda mais ter o filho da motocicleta para eventuar a necessidade de uma troca, e às vezes você está procurando um outro problema, e era esse. Então, achei que esse título te chama atenção, é uma dica bacana, e aí, tudo isso que eu vou aprendendo, eu vou te repassando. Luxinho! Bônus para quem ficou até aqui. Então, dá um like, se inscreve, ativa o sino para receber todo o nosso conteúdo dentro de você. Fica agora com o bônus, que é desmontando o banco da 10 para acessar ao que é necessário sem o uso de ferramenta. Mudou o processo, e eu achei legal, quero compartilhar esse bônus. Tranquilinho? Together, filho! Aguardo o próximo vídeo. Ai! Primeira mão é para vocês como tirar o banco da 10. Esqueci a novidade para vocês aqui. Olha o encaixezinho. Luxuoso. Vai! Acabou. Ai, caraco. Não precisa de ferramental nenhum, né? Não, só a chave da moto. Caraca, tesão.